Vamos abrir o nosso Acontece na Cidade de hoje com uma notícia boa, manchete. Vamos lá então. Suspeito de beijar idosa durante o assalto é preso. O bandidão, rapaz. O suspeito. É penalizado com aquela idosa, uma senhora bem intencionada, eu dei um beijo nesse marginal, ele agora está preso, graças a Deus, o seu trabalho agradece. Suspeito de beijar uma idosa durante o assalto em outubro de 2019 no município de Amarante, foi preso em regeneração, escondido na casa de uma namorada. E olha a namorada que namora com um bandido desse, eu sinceramente não consegui entender. Vamos ver o vídeo da Câmara de Segurança para você relembrar em casa, olha só. Ele deu um beijinho na senhora lá, ô senhora. A senhora é bem intencionada. É, estava lá com medo, assustada, e ele foi e deu um beijo na senhora. E aí... A gente está preso, né? Agora foi preso, foi preso o rapaz, vai para a cadeia, foi preso na casa de uma namorada lá em regeneração, está preso. E esse rapaz aí que estava fazendo um assalto lá em Amarante, rapaz. Agora eu só queria entender, rapaz, como é que uma mulher namora com um bandido. O cabra desse não tem nada para oferecer para ela, a não ser assaltar, ser preso, quem sabe morrer cedo, porque isso aí não tem retorno. E a gente lamenta profundamente o que é que passa pela cabeça de uma jovem namorar com um marginal desse aí. Está aí então, meu caro Gomes Oliveira. Hoje nós vamos para que bairro? Olha, vamos mostrar uma situação que encontrei no bairro São Raimundo. É uma rua sem calçamento. Há muito tempo que as pessoas reivindicam o calçamento e a gente foi lá para conferir. Ué, vejamos a matéria. Vamos lá mostrar essa matéria lá da rua transversal no bairro São Raimundo. São Raimundo, o manchete já foi, a vinheta já foi. Está tudo ok. É só colocar a matéria aí, mestre. Escalada? Bem, gente, eu estou aqui no bairro São Raimundo. Aqui fica a sede da Seduc. E é rua transversal. Transversal. E aqui a coisa está complicada, viu? Você pode observar aqui, pelas imagens do Beto, que a moto passa com dificuldade, muita água parava. Deixa eu falar com a senhora aqui, me diga uma coisa. Essa rua aqui está feia demais. Já foi pior ou não? Foi pior. Quando chove aqui tudo é lagado aqui, ó. Quer dizer, quando chove fica difícil. Fica lá cheio de água aqui, passando no rio é lagado aí. Já veio alguém aqui para resolver o problema? Não, não. Não. A Muriçoca também tem muito? Muita Muriçoca também. Dá para dormir não? Dá não. O que é isso aqui? É uma rua ou é um lixão? Rapaz, essa galera aqui realmente está parecendo um lixão, porque aqui realmente, aqui no São Raimundo, nós somos esquecidos, né? Aqui quando chove fica cheio de lama, as crianças ficam correndo dentro das lama. E adoece, né? As crianças adoecem. Aí a gente fica assim, jogado, né? Agora me diga uma coisa, faz tempo que vocês já pediram para resolver isso aqui? Faz tempo que nós peleje, ninguém liga para nada. Nós somos uma pessoa esquecida aqui no São Raimundo. Uma situação realmente muito complicada. É o bairro São Raimundo que precisa de uma olhada por parte do poder público. Fica aí o nosso recado na boa imagem do Piauí, lamentando profundamente a situação desse povo que mora aqui nessa rua cheia de problema. Está aí o recado do Gomes de Oliveira Galega e a SDU Sudeste informa que a rua citada na matéria do Gomes de Oliveira já está em licitação. Assim que o processo for concluído, vai iniciar o trabalho de pavimentação da via para garantir que a comunidade seja atendida. Gomes de Oliveira. É, e portanto, uma resposta positiva. As pessoas esperavam realmente ouvir essa afirmativa da SDU, porque a situação persiste há muito tempo. E com a chegada do inverno, a coisa piora e piora para aquelas pessoas, inclusive pessoas que estão adoentadas, e que à noite não podem dormir, é muito amor e só, que tudo quanto não presta, ali só escapa o povo mesmo. Obrigado.